E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez Mais um videozinho aqui Dito oficial pra vocês Eu tô jogando aqui de EPG, mano Vamo lá Quem tem mais ponto que eu? Acho que é aquele Alephzinho ali, não é? Bora lá Normalmente tenho caído só de Alpha Agora caído de Bravo Bora, mano É, aparece alguém Nada Dois esgoto, que a Femalha já foi de caixa Dois esgotos, beleza Vai, passa aqui, passa aqui Eles vão vir, mano, certeza Só que já morreu dois caras na arma Tô no ferro Parece que tem noventa aqui Parece que tem noventa aqui EPG é guard demais, né, mano Acho que deles Tá ficando a A já DUTO Lá mesmo, lá no fundo A respawn Como respawn se o cara tá lá? Vou esperar aqui, mano No máximo ele pode inverter e vir pra B Pela rampa ali ou pela lixeira Inimigo atingido Ou o respawn e o cara já tava marcando Beleza Início da rodada Ah, ele passou muito rápido Inimigo atingido Boa Não, mas tem mais um Poxa, já puxou A? O cara tá recuado? Rampa, rampa, rampa Nossa! Matou do banheiro? Matou também, boa Prontinho Acho que é o cara da P90 O cara ficou recuado e matou ainda Vou pegar respawn agora e vou avançar, mano Início da rodada Não foi um respawn, mas eu vou avançar Se der ruim é porque não deu bom Não foi um respawn Não foi um respawn Não foi um respawn Não foi um respawn Ele foi um respawn Ele poderia ter alguém ali Não tinha Ou vai ajudar o maninho lá Ah! O God Hacks já foi Então eu não vou não Tô boa Suto Ah, tá de sacanagem Pegou no ferrinho da escada Nossa, o cara telou GG Eu ia morrer costas ali, mano Vamos ver se eu consigo acertar aquele cara agora, mano Está entendido Exatamente, até lá a gente tá uma uva mesmo Se você não tela eu tinha morrido, mano Morrer mais um eu vou pra lá Desculpe Então aqui, ó Acabou de descer esgotinho E aí E aí E aí E aí Esperar só tem mais de passar Ó E aí Ah, mano, da onde veio esse cara? Eu acho que é o cara que eu tinha escutado esgotinho. Ah, ali! Meu Deus, o cara fez... O cara fez a boa, no vez de P90. Vou achar esgoto de novo. Ah, velho, cara. Eu achei que ele tava me atirando de cima. Ou vai ver, era, e ele pulou, sei lá. Não ganha nada! Boa! Ah, mano! Ele é só o cara da P90. Ali, ó. Ele fica escondido, esperando alguém passar, velho. Ah... Início da rodada! Agora eu não vou rushar. Vou marcar aqui da janela, aquele deck que fica passando ali, ó. Eu não costumo marcar a janela porque eu não gosto, tá ligado? Desculpa! Olha lá, tem cara lá. Ele vai passar. Ah, matou! Aí não, né? Eu vou ali ver se o... O maninho da P90 tá ali de novo. Ah, matou ali no esgoto. Siga-me! Já falou sigam-me, deve ter no esgoto. Inimigo atingido! E quem grava o venceu! Pô, obrigado! Obrigado! Início da rodada! Pra A agora! Cadê todo mundo? Não tem nada de novo! Não tem nada de novo! E quem grava o venceu? Mal trabalho! Corte de uma tranquilinha, né? Início da rodada! Obrigado! Desculpe Está entendido Fazer uma coisa Se amigo atingido Ah, você não está nesse canto escondido não Não tem um passo na... Ah, não é o cara Ele pode ter subido já, ter ido para A, ter voltado o banheiro, não dá para saber o que ele fez agora Tem um passo na... Ah, não é o cara Boa Olha o YouTube Fechado então, pessoal, foi isso Foi uma partidinha relativamente tranquila, né Mas eu espero que vocês tenham gostado, valeu a todos e até a próxima Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau